E aí que é pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Pokémon Black. No último episódio pessoal, tivemos a Dragon Spiral Tower e assistimos ao Lord N do time Plasma a fazer reviver o Zekrom. E também apanhámos a nossa querida Dragona, que é a última Pokémon, se isso estiver correto, o último Pokémon da nossa equipa. E agora a equipa que está assim completa. Neste episódio vamos ali até o Rally Castle, que é nada mais nada menos no Desert Resort. Isto é esquisito dizer, Desert Resort. E para isso temos que vir por aqui, para a Route 4, se não me engano é esta. Exatamente, e podemos então prosseguir a nossa aventura. Eu não sei o caminho de cor, admito. Ah, não lutei contigo. Ok, parece que temos uma batalha. Eu não sei o caminho de cor, mas qualquer coisa podemos ir ao mapa e vermos e tal e essas coisas. Vamos lá com uma Rod and Roll a nível 18. Oh meu Deus, que difícil vai ser este combate. Eu não aguento, eu não vou aguentar esta pressão que vamos ter aqui com esta Rod and Roll a... Ai, que complicado. Epá, por acaso. Ah, Sturdy Boy, já estava a ver. Ai, mas vai ser muito complicado. Estão-me a ver? Isto tira um boi da vida, meu Deus. Vou deixar de ir nisso. E vamos sim focar-nos, porque neste episódio precisamos de obter a Light Stone. E para isso, muito provavelmente, vamos ter derrotado o Team Plasma novamente. Exatamente, pessoal. É assim a nossa vida. A nossa vida é sempre Team Plasma, Team Plasma, não é mais nada. Por sempre. Isto é engraçado, porque mesmo com o Boost, até dá alguma experienciazinha, olha. Ah, pôs o XP Share na Dragona. Porque sim, porque acho que é correto. Vamos esperar que estes repelentes nos cheguem. Ai. Poças. Estes gasses estão sempre atentos, vá. Bem, parece que deve ser este o caminho, porque de certeza absoluta que a gente não passou por aqui, porque não lutámos com estes gasses todos. Vai usar um Timber nível 19. Okiduki. Nós conseguimos suportar isto, pá. Isto do Sandstorm é que mete um bocadinho de raiva, porque... Pronto. Prolonga. Prolonga um combate. Estão a ver. O combate pode ser rápido, que é o On-It-Kill agora atrás do On-It-Kill. Não, temos a porcaria do Sandstorm a matar-nos o nosso precioso tempo. Já está aqui. Espero que não nos veja. Ok, não nos viu. Espero que seja por aqui. Exato. Estamos no sítio correto. Agora, ok. Batalha dupla. O que é que eu posso pôr? Posso estrear a Dragona, porque pouco parece que os... Os treinadores não são tão fortes. Ok. Ah, ok. Não são treinadores. Ok, pronto. Estou mais descansado. Desert Resort ahead. E aqui para baixo há o quê? Nada. Ok. Nada? Nada. Eu sou muito desconfiado, pá. Gosto de descobrir os segredos todos. Vamos para o Desert Resort, que é por aqui. Uh. Música é um pouco... Não queres batalhar? Então não batalhes. Vou só batalhar com quem me encontrar. Ali tem uma Pokébola. Black Glasses. Ok. Estes gás já suspeito. Ok. Acho que é aqui. It appears to be a statue Pokémon. Ok. Mas acho que é aqui. Stop da Costa. Ok. Era só por causa isto? Ok. Chegámos. Aurelie Castle. Vamos ter de passar por aqui. Isto vai ter Pokémon de chegar dentro. Por isso, convém usar o Max Repelente. Estás a ver? E vamos lá. Então por aqui. Acho que a gente não pode correr, se não caímos. Exato. Mas acho que temos uma batalha agora. Exato. Temos uma batalha. E vamos lá então derrotar estes treinadores todos. Nós tínhamos de arranjar maneira de irmos ter com o Team Plasma, que estão-se escondidos à luz por aqui. Isto é uma espécie de puzzle, em vez de imaginar ter teleportes em estas coisas que nós caímos lá para dentro. Ela vai começar com o Wubat nível 23. Oh meu Deus. Mas o Wubat já vai dar mais luz, porque é do tipo Flying também. Mas nós temos o Bait, que vai dar conta do Wubat à primeira. Exatamente. A Muna. Não vou trocar, porque temos o Bait. Não me vale a pena. Vamos continuar com o Macarvore. E vamos vencer a Muna de primeira, de preferência. Pode ser? Já, claro que pode ser. Ah, mas há dúvidas. Há dúvidas. Ok, do aqui. Há dinheiro. Há dinheiro. Vamos então prosseguir. Por aqui. Acho que não temos caminho. Ou temos. Não sei. Mas vamos cair. Porque a queda, muito provavelmente, vai dar ali, ao mesmo sítio. Já, provavelmente a escada... Não, a escada ia dar ali. Ah! Temos de ir por ali. Temos. Está ali um Sage. Um Sage. Ok. Muito provavelmente vamos ter de ir por aquela escada. Por isso, vamos voltar a subir aqui na manhã, a não ser um Revive. Ok. Aí, aqui e ainda ali. Por isso, vamos ter de ir por aqui. Ok. Este gajo não... Ok. Não. Se não batalhas, tudo bem. Olha lá. Vá. Não consigo derrotar o time Plasma? Isso é o que tu pensas? Então isto... Está mesmo a querer dizer que temos de ir para este buraco. Parece que estamos a ir bem. Isto é que é preciso. Estamos a ir bem. Parece que o puzzle não é assim tão difícil. Mas também ainda não... Isto está fácil demais, né? Também. Por isso, muito provavelmente vai haver alguma coisa que vai complicar o puzzle. Watchog nível 34. Agora sim, a batalha vai começar como deve ser. E nós, com este Watchog, podemos usar um Seed Bomb, por exemplo. Vamos lá. Usa o Seed Bomb, ou uma Carver. Tá? Tirou metade. Super Fang vai tirar quase tudo. Se não tudo. Não, não tirou. E é mais um Seed Bomb. E adeus, Sr. Watchog. Gostei de conhecê-lo, meu filho. É lá, ganda boost. Next. Crocoroc. Não vou trocar, porque temos o Seed Bomb. Vai ser one-hit kill de certeza absoluta no Sr. Crocoroc. E vamos lá, então, derrotar também este lugar já. Tchau. Morre. Falece. Muito bem. Muito bem, uma Carver. Super efectivo. E foi à vida, Crocoroc. Next. Mais um Crocoroc. Ainda bem. É perfeito. Vamos lá usar mais um Seed Bomb. E tchauzinho. E uma Carver vai passar para nível 38, em princípio. Vamos esperar que sim. E há nível 38 uma Carver. Está a andar bem. E a Dragona está a demorar um pouco de tempo. Está a demorar um pouco de tempo. Vamos pôr um My Propulsion. Vamos lá. Não está aqui. Não está aqui. Está aqui. Anda cá. Anda cá, o pai. My Propulsion. O Poulsion está aqui. E o My Pokémon. Muito bem. Vamos contaminar a nossa aventura. Vamos aqui para baixo. Cai. Oh my God. Chegamos. Temos ali mais um Team Plasma. Max Potion. Boa. Perfeito. Vamos lá então. Vou chamá-lo mesmo para aqui. Para me dar espaço depois ali para passar. Tu vais perder, filho, porque, pronto, o Team Plasma é muito fácil, pá, sabes? Ou o Team Plasma é muito fácil, ou é que tem pokémons superpoderosos capazes de dar um One and Kill em todos os seus pokémons. E quando ele deixa o Scraggy, vai levar algum Acrobatics de uma Carver. E pronto, é assim a vida. É a vida injusta, não é que o Team Plasma. Pois, olha. O crime não compensa. Já quando era pequenino e via desenhos, já havia isso. É pá, isto agora vai tirar muito. Ah, ok. Afinal, estive um pouco enganado. Mas o crime não compensa. Essa parte está certa. Essa parte está certa. Tchauzinho Scraggy. Gostei de conhecê-lo. Next. Watchog. Agora vou trocar. Vou pôr o... A Jerica. Vai ser One and Kill e Kubrick Break. Vamos lá, Jerica. Também estás quase a passar de nível. Boa. Isto é sempre para upar. Upar é fixe. Hiperfang, mesmo assim, no Zofo. Como é que és mais rápido que eu? Vamos lá. Brick Break. Tchau. Falece. Tchauzinho, Sr. Watchog. Ah, agora com o Moxie. Ah, pois é. Ah, pois é. Jerica nível 42. Dragona nível 33. Está a andar bem. A equipa está a andar bem. Pouco a pouco isto está andando bem. Mas por aqui. Vamos só ver se há aqui alguma coisa por baixo. Opa, está aqui um Team Plasma. Mas eu posso ir por cima. O Team Plasma está a guardar calma. Que maluco será? Mas vamos aqui só por cima ver o que é que há aqui em cima. Ok. Isto é... Era para ver se eu ia correr. De certeza. Temos de ir mesmo aqui por baixo. Vamos lá, Team Plasma. Grante. Isto é uma mulher, pá. Isto é uma granta. Vamos lá. Estás pronta para falecer? Estás? Estão pronto. Ainda bem. Vamos lá, Team Plasma Grante. Vai começar com um Gar... Gar... Que é a evolução daquela coisa estúrbida. Vamos lá, Macarver. O gajo é do tipo Poison. Mas pode ser que o Bite... Até faça alguma coisa. Vamos esperar que sim. Ah, nada. Ok, mas fez flinch. Boa. Vamos ao Acrobatics agora. Nada também. Isto gajo tem uma defesa muito alta. Está a visto. Agora vou falecer, ok? Está a certo. Vamos então usar a Bacon. Vamos lá, Bacon. Yeah! Fuck that policy. E agora? Hã? Hã? Vamos estrear o Flamethrower. Ainda nunca o usámos. Este que o recebemos. Vá, one hit kill. Vá, tchau. Tchauzinho. Ai, é Bacon está cheio de HP. Agora é que eu reparei. Next. Que isso é? Macarver agora pode descansar. Vou usar o Zico. Macarver até esteve bem. Vamos agora usar o Zico. Vamos só... Aqui buscar aquela Pokébola. Shadowbolt. M30. Boa. Nice. Well done, my son. Vamos lá para baixo. Vá. Next. O que é que há aqui? Há mais templas, mas... E ainda dá para descer mais. Que é espetacular, não é? Ok. Está a guardar esta Pokébola. Que eu vou ver já a seguir o que é. Espero que seja algo também importante, não é? Algo assim mesmo bacana, tipo o HM4 Strange. Isto também era fixe. Muito provavelmente vocês já me disseram há muito tempo. Onde é que se apanha? Só que eu estou a gravar de seguida, como podem ver pelas horas. É praticamente tudo de seguida e ano mesmo dia, não é? Ok. Este Zico aqui não foi uma boa chamada, só que eu vou continuar com ele. Vamos usar o Fly. Vamos ver quanto é que conseguimos tirar o Fly ao Crocoroc. Vamos esperar pelo menos metade da vida de preferência. Bora lá ver. Olha. Olha. Muito bem. Não foi Critical It. Olha que bem, não é? Ah, pá. Estou se a meter com a pessoa errada, pá. E aqui? Isto é o quê? Max Revive? Boa. Isto é bom. Isto não se compra em lado nenhum. Por aqui. Se a gente não for a correr, não cai. Ok. Agora temos escolhas. Eu vou seguir a escolha que tem o Team Plasma Grunt aqui. Por algum motivo é. Está a guardar este buraco. É sinal que este buraco é importante. E depois vou ali atrás, onde estava eu. Pode ser que haja ali alguma coisa escondida. Muito provavelmente haverá. Por isso vamos dar ali a voltinha ali pelo buraco. E esperar que haja ali alguma coisita. Vamos lá. Team Plasma Grunt vai começar com o Lightheart. E nós vamos ter o Zico mesmo na frente. Vamos lá, Zico. Vamos lá, Zico. Usa um Fly. Se consegues dar um One-Eat-Kill no Crocorroco, vais conseguir dar no Lightheart. Sem sombra de dúvida. Vamos lá, Zico. E boa. One-Eat-Kill. Ainda focinheira. O que é que eu estou a dizer? Vamos lá. Next. Trevish. Vou trocar. Este gajo está a me dar problemas. Vou pôr a Baconna. Ando lá, Baconna. Hehe. Baconna. Quem é que gosta de Bacon? Quem gostar de Bacon diz que gosta de Bacon nos comentários. Já. Acho que era zero. Para saber quantas pessoas gostam de Bacon. Eu pessoalmente gosto. Bastante. Mas com pouco. Sou infeliz. Muito bem, Baconna. One-Eat-Kill na focinheira do Trevish. Dragona nível 34. Já passou dois níveis neste episódio. Nada mal. Mais um Trevish. Não vou trocar. Estou bem com a Bacon. Iamos espetar mais um Flamethrower no focinheira do Trevish. É uma Trevisha. Olha uma Trevisha. Bicha. Hehe. Isto quando a gente usa o feminino aqui nos Pokémon. Parece que fica sempre um pouco... É... Algo a ver com sexo, né? Mas vamos lá, então. Eu... Eu sou... Porquê que eu sou desconfiado? Olha a Costa. Porquê que tens um desconfiado? Porquê que eu sempre que sou desconfiado encontro coisas. Descobri que ao ser desconfiado vivo mais tempo. E pronto. E agora é uma batalha dupla. Vamos ver se temos aqui na frente a Dragona. Temos. Vamos estreá-la. E vamos lá, então. Ah, não me digas que não é dupla a batalha. Ah. Vou ter de batalhar duas vezes. Ok. Não vais mal. Não, calma. Eu não estou chateado. Acho que eu estou chateado. Ah, mas precisava. Não, não estou. Não estou. Estou para lá a sério. Vamos lá, Zico. Usa o Flay. O Hatchog muito provavelmente não vai ser One-Eat-Kill, mas vai tirar bastante. E o Super Fang dele também tira bastante. É muito top, é o Super Fang. Não é One-Eat-Kill, como eu estava a dizer. E vejam bem o que tira. E vamos esperar que o Quick Attack seja o suficiente para derrotar este Hatchog. E é mesmo. Tchauzinho, Hatchog. Next. Scraggy. Não vou trocar, como é lógico, não é? Seria uma pervice tendo a vantagem trocar. Mas vou aproveitar para usar um Roost. E assim conseguir Heal-My-Zico. Vamos lá, Zico. Normalmente vai ficar com a vida cheia. E ficou assim, senhor. Scraggy vai usar o Ship Away. E foi crítico, atenção. Ai, vamos lá. Vamos lá, Zico. Tu consegues, Zico. Vá, tchauzinho. Muito bem, Zico. Ai, tão poucas XP, sério. Next. Agora és tu. Vamos lá ver o que é que tu tens para mim. Eu não sei dinheiro, porque eu gosto muito de batalhar por causa do dinheiro, né? Porque o dinheiro dá jeito. Mas também pelo XP, né? Vamos lá, vai começar contra a bicha. Oh my God, que medo. Tive ao 35. Vamos lá, Zico. Vamos lá mostrar quem é que manda aqui. E usa um Fly. Vamos esperar que o Fly derrote o One-Hit-Kill o Trubbish. O Trubbish ia usar o Take Down, que ia tirar um quanto de vida para o nosso Zico. E o Trubbish foi à vida. One-Hit-Kill na Fucinheira. O Zico está quase a passar de nível. Com este Life Art, naturalmente, está a passar de nível. Vamos esperar que o Fly dê mais um One-Hit-Kill no Life Art. Vamos lá. Usa o Fly Zico. Fly Part usou a One-Causes. Boa tática. Boa tática. Já que ia perder a ronda, sempre aumentou o ataque, né? Nada mal. E vamos lá, então. Ih, ai, ai. Ah, ainda bem. Agora usamos um Quick Attack na Fucinheira. E vamos lá vencer este gajo, vá. Já não está a gastar muito tempo. Quick Attack. Muito bom. Tchauzinho, Fly Part. Gostei de conhecê-lo. Vá, passa lá para a 39, vá. E sim, é que o pai gosta, né? Dragona. Também não deve tardar para eu passar para a 35, já. Vamos lá descer aqui. Espero que seja o último sítio. E parece que sim. Olá. Fogo, este gajo é o maior. Ah, e agora, hein? Bem, parece que toda a gente está aqui. Parece que vocês estão a trabalhar muito para renascer o Rashram. O outro tipo de dragão. Ah, de Light Stone, não sei o quê. Naturalmente deve estar aí. Ok, parece que o Lord End escolheu-nos a nós para renascer o Rashram. Pensarmos que vamos receber a Light Stone. Vamos esperar que sim. Vamos lá. Esperar que sim, porque não me apetece a andar muito mais. Também está a dizer que o Lord End vai para a Elite dos 4 para se tornar o campeão. Pois, eu acho que também com o Pokémon daqueles agora, né? Ok. Ok, é aquela história do costume. Tal, 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 tal. Ah, vais-te embora. É a minha Light Stone. Alda. O que é que está a acontecer agora? Parece que a minha única escolha é regressar à Liga Pokémon e batalhar com End. Para quem não se lembra, o Alda era o campeão da Liga neste momento. E aí, a Light Stone está onde? Com isto tudo continuamos sem Light Stone? A sério? É, quem é que me está a ligar? É a conferência. É a professora. Da costa, da costa! Vai para o Museu de Neckering City imediatamente. Agora. Eu digo agora. Epá. Epá, parece que a professora estava chateada. O que é que se deve estar a passar no Museu de Neckering City? Interessante. O que é que se estará a passar em Neckering City? Onde é que era Neckering City? Era para aqui, não era? Exatamente. Vamos lá também? Mas, vamos ao Museu de Neckering City no próximo episódio, pessoal. Então, já pensava o que era tudo agora, hein? Não. No próximo episódio, vamos ao Museu de Neckering City ver o que é que se está a passar, porque a professora Juniper parecia estar muito nervosa e a chamar-nos aos altos BRs. Da costa, da costa, vem-me salvar. Mas, amor da minha vida... Não, não é? Ela não disse isso, mas podia ter-lhe dito. Vai, ela disse-me ontem em mensagem privada. Mas, não, é mentira. Ok, pessoal. Espero que tenham gostado deste episódio. Espero contar com todo o vosso feedback, com os vossos comentários e com o vosso gosto. E, pronto, pessoal. Espero que tenham gostado deste episódio e vemos-nos no próximo vídeo. Até à próxima. Até à próxima. Tchau.